Se você vai construir, você provavelmente já parou para pensar na quantidade de etapas envolvidas numa obra. Conhecer essas etapas é muito importante para você poder se preparar para os passos que vem a seguir. Dessa forma, você vai conseguir se planejar melhor, controlando melhor o seu orçamento, controlando as compras e as contratações que você vai precisar fazer ao longo desse período. Percebendo nos nossos clientes essa necessidade de mapeamento das etapas, a gente criou o Guia de Obras, Compras e Contratações, que você pode adquirir lá no nosso site ou através do link aqui na descrição. Através desse guia, você vai ter um controle melhor das compras, das contratações e dos serviços complementares que você vai precisar fazer ao longo da obra. Dessa forma, a gente quer que o seu tempo e a sua energia sejam corretamente alocados ao longo desse processo, reduzindo a ansiedade e a sobrecarga de trabalho sobre você. Voltando aqui ao nosso vídeo sobre as etapas de uma obra, o número de etapas de uma obra vai variar de acordo com o método construtivo, com a construtora que vai fazer essa obra, dentre outros fatores. Mas a gente escolheu usar esse número de 16 etapas para ficar mais didático e é o modo mais completo que a gente pensou para trazer aqui para vocês. Então, fica com a gente que você finalmente vai conhecer essas 16 etapas e algumas curiosidades sobre ela. Mas antes da gente continuar, por favor, vem aqui embaixo, clique em se inscrever, porque isso é muito importante para o nosso canal. E não se esquece de deixar sua curtida também. Então, vamos lá? Ah, é importante deixar claro aqui que a gente não vai considerar a parte de projeto e de buscas por orçamento como parte da obra. Para a gente, isso tem que ser feito antes de começar a obra e com quanto mais tranquilidade, melhor. Bem, e aí, para deixar um pouco mais didático, a gente vai apresentar essas 16 etapas passeando pela Casa Pinos. Então, vamos lá. A primeira etapa são os serviços preliminares, que incluem a sondagem do terreno, que é o teste para a gente saber qual é a profundidade do solo resistente. A terraplanagem não foi o caso dessa casa aqui, porque ela tem um terreno extremamente plano. Mas em alguns terrenos a gente precisa fazer um grande trabalho de movimentação de terra. A construção do tapume da obra, a construção do barracão, o depósito de material de construção, as instalações provisórias de água e energia para o pessoal poder trabalhar à vontade na obra, além de alguma demolição que possa ser necessária dentro do projeto. Apesar de algumas pessoas considerarem a sondagem como sendo parte dessa etapa de serviços preliminares, a gente recomenda que vocês façam a sondagem antes do projeto estrutural, ou seja, bem antes de começar a obra. Isso. No nosso escritório, a hora certa de fazer isso é quando a gente ainda está terminando o projeto legal. A segunda etapa da obra é a estrutura, que é o esqueleto da casa. É o que vai fazer a casa suportar todos os esforços e cargas. A estrutura é composta por fundações, lajes, pilares, vigas, escadas e pela impermeabilização dessa estrutura. Alguns construtores preferem fazer a parte da estrutura junto com a alvenaria para poder economizar um pouco em formas, mas isso depende muito da técnica construtiva e de escolhas do próprio construtor. Bem, e aí sobre a alvenaria, que é a parte de vedações, paredes da casa. E aí seja, parede de alvenaria, paredes de drywall, a execução das vergas e contrasvergas, que são aquelas pequenas ligas que ficam em cima e abaixo das esquadrias para evitar trincas, a execução de elementos como a voz ou painéis, que é o caso daqui dessa casa, que tem alguns painéis de madeira, além das platipandas, que é aquele fechamento, aquela paredinha que fica lá em cima da cobertura para poder esconder o telhado. A quarta etapa da obra são as instalações hidrocenitárias, que são as instalações de água, esgoto, o encanamento, as caixas e os equipamentos. Isso inclui água fria, esgoto, águas pluviais e água quente, que é opcional, mas tem sido pedido cada vez mais. Depois, vem as instalações elétricas, que é a passagem de eletrodutos, fios e cabos, para instalar as tomadas, os interruptores e os pontos de luz. A gente tem as tubulações, as caixas, a fiação e o aterramento. E aí, tem a fase das outras instalações, que são, na verdade, as esperas ou a preparação para instalações complementares, como telefonia, TV, ar-condicionado, gás, segurança, som, energia fotovoltaica e um eventual elevador, entre muitas outras coisas. E aí, depois dessas instalações e pré-instalações feitas, a gente volta para a etapa de alvenaria, porque, lembra, a gente vai estar com as paredes em pé, mas sem reboco. Então, a gente volta para ela para poder fazer o reboco, algumas pessoas chamam de emboço, o contrapiso, a regularização dos bancos, que, por exemplo, essa porta aqui ainda não está instalada, mas isso daqui foi feito nessa etapa, para deixar perfeito para o portal vir encaixar aqui. Além disso, é nessa etapa que a gente faz os desníveis e os caimentos dentro dos boxes, e é nessa parte aí que dá trabalho também. E aí, eu vim aqui para fora para falar sobre a próxima etapa, a cobertura, que inclui a execução do telhado, nesse caso aqui, como é um terraço, a instalação do porcelanato em impermeabilização, e a instalação das pingadeiras, que são aquelas coisinhas que muita gente não coloca em cima da platibanda para não deixar a parede preta. Depois, vem a parte da marmoraria, que são as peças fundamentais para a gente poder utilizar banheiro, área de serviço e cozinha. Nessa parte, entram as estruturas das bancadas, as bancadas e os nichos, por exemplo. Depois, vem os pisos e revestimentos, que vão proteger a vedação da sua casa contra sujeiras e intempéries, e, é claro, vão trazer personalidade para os seus ambientes. Aqui entram os pisos e revestimentos, as soleiras, os rodapés e também aquele acabamento do peitorio, o modo guarda-corpo. A gente opta por fazer os pisos e revestimentos depois da parte de marmoraria, para poder proteger eles de algum dano que o pessoal da marmoraria possa cometer. Agora, vem a última parte que falta para a vedação da sua casa ficar completa. Já foi a avenaria e já foi a cobertura. Faltam só as esquadrias para a sua casa ficar protegida das intempéries. Aqui entram as janelas e os panos de vidro. Se você tiver vontade de morar na sua obra, você já pode se mudar. A gente não recomenda, porque a próxima etapa é o forro. E ele serve para duas coisas principais. A primeira é dar esse acabamento bonito, mas ele também serve para a gente esconder muitas instalações que passam entre ele e a laje. Então, elétrica, hidráulica, muitas vezes até esgoto, como é o caso do primeiro andar aqui, que vai passar todo o encanamento dos banheiros. E ele é composto pelo forro, tabicas, a gente tem que fazer os furos para colocar as luminárias que vão entrar na próxima etapa e também a preparação dele para poder fazer a pintura depois. Agora vem a parte das luminárias, das tomadas e dos interruptores. É a instalação desses elementos com os espelhos das tomadas e interruptores e também com os ajustes necessários para instalar as luminárias. Essa parte é diferente da parte das instalações elétricas, porque agora a gente está falando de acabamentos. E aí, a próxima etapa são as louças e metais, a décima quarta etapa, que é a instalação das louças, dos metais que ainda não foram instalados aqui, que podem incluir cubos, vasos, chuveiro que ainda não está, ralos, tudo isso para a gente poder botar os banheiros, a cozinha, a área de serviço para poder funcionar. Nessa etapa, a gente também pode colocar os espelhos e os boxes. Agora é a vez da marcenaria, que é fundamental para a funcionalidade, a organização e a ornamentação final da sua casa. Aqui entram os armários, prateleiros, painéis, elétrons embutidos, mesos e etc. E aí, para finalizar, mas não menos importante, o paisagismo, né? Que é o plantio, a construção dos canteiros, a construção dos caminhos de fora da sua casa e que também podem incluir construções de pergolados, de vez em quando a própria piscina é executada nessa etapa, certo? Depois de todas essas etapas da construção, você finalmente vai poder respirar e colocar em prática tudo aquilo que você pensou, para os seus objetos, os seus móveis, sua decoração. Nessa parte, você pode contar com os profissionais do escritório de arquitetura e também com decoradores e até mesmo um personal organizer. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado você a se situar nessas etapas da construção e esperamos também que você se inscreva no nosso canal. Lembrando que a gente tem o Guia de Obra, Compras e Contratações que você pode adquirir através do link abaixo ou através do nosso site. Com ele, você saberá quais as compras e os profissionais que você precisa contratar em cada uma dessas etapas, fazendo com que os seus recursos e tempos sejam melhor alocados. Tá bem, pessoal? Então, a gente espera muito que vocês tenham gostado disso. Compartilhe esse vídeo e deixe a sua curtida. Isso é muito importante para o nosso canal. Tá bem? Então, até a próxima!